Oi galera da YouTube, esse é o meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu cozinho ovo de codorna. Aqui eu tenho uma caixinha com 30 ovos e eu vou dar para vocês uma super dica, para vocês saberem se o ovo está bom ou não. Se você tiver dúvida, aí você faz esse teste. Bem gente, é só você pegar um ovo de codorna e colocar com a colher dentro da água. Se ele ficar lá embaixo, o ovo está bom. Se ele subir, o ovo está podre ou está estragado, não preste para o consumo. Essa é uma dica. Serve para qualquer tipo de ovo, tá? O ovo de galinha também você coloca. Se ficar embaixo, significa que o ovo está bom. Se ele subir, ele está podre, então você não pode consumir, pode descartar o ovo. Faça isso que dá super certo. Agora nós vamos pegar água para cozinhar o ovo. Bem gente, coloquei o ovo em uma vasilha. Aí você cobre o ovo com água. Você bota água até cobrir o ovo. Aí agora você é só marcar 10 minutos. Depois de 10 minutos, você pode desligar que o ovo já está cozido. Gente, veja, já se passaram 10 minutos. O ovo já está bom. Aí agora eu vou desligar e a gente vai lavar esse ovo com água fria. Já escorri a água quente. Aí agora a gente vai lavar o ovo com água fria. Dá um choque térmico. Isso aqui vai fazer com que o ovo solte a casca com mais facilidade. Você dá uma lavadinha com água fria. Aí em seguida você escorre a água e já pode descascar o ovo. Eu vou descascar um e mostro para vocês. Para você descascar mais fácil, você bate ele assim, ó. Aí a casca vai soltar com mais facilidade. Veja. Tá vendo? A casca solta rapidinho, ó. Apertei um pouco aqui. Mas não tem problema não. Tá vendo? Rapidinho a casca sai. Aí agora eu vou partir. Veja como ficou. Tá bem cozinhadinho. Ele quebrou um pouquinho aqui, mas tá bem cozinhadinho. Vou descascar outro para vocês verem. Descasquei outro. Aí, ó. Veja. Tá bem cozinhadinho. Tá vendo? Bem cozinhadinho. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Valeu!